A vida se encontra no caminho da justiça, o caminho da injustiça conduz para a morte. A realidade de injustiça marca a situação social brasileira, principalmente nas grandes cidades. Existem certos contrastes que chegam a agredir, pelo menos os que ainda são sensíveis aos sofrimentos humanos. É vergonhoso, Senhor, ver que ao lado do luxuoso condomínio, a favela com seus inúmeros barracos, aguarda obras de infraestrutura, que na avenida famosa por seus bancos e construções sofisticadas, mendigos estendem a mão pedindo esmola. O caminho da injustiça leva à morte. E quantas são as vítimas? Dá-me a graça, Senhor, de lutar pela justiça e de ajudar a transformar as realidades de morte em vida. Legenda por Sônia Ruberti